A CIDADE NO BRASIL 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 Você terá um livro ou dois para escrever quando voltar Pode prometer que eu mirei voltar? Não E se voltar Não será mais a mesma O meu nome é Clover, uma talentosa Talentosa? O que é um talentosa? Gemas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL